Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo para mais um vídeo pesado aqui no canal. Mano, para de dar o seguinte. A gente tava tirando lá uma foto de boa. Eu, Guilherme e a Stephanie tá no comando. Fala, Teté. Nha, fala, Teté. Stephanie, bem-vindo ontem. Aí a gente teve a brilhante ideia de quê? Mano, vamos trolar, rapaziada. A gente tá fazendo nada. Vamos trolar, rapaziada, de uma boa. Mano, viram? Acho que a gente tava aqui tirando foto. O pessoal tá tudo lá dentro. Eu falei assim, Gui, vamos fingir uma briga, viado. Vamos fingir que a gente brigou. E é isso. Fingir que o Guilherme comeu meu estrogonofe, mano. E é isso, tá ligado? A parada é o seguinte, mano. Agora a gente vai fingir que tá tretando. Mas, Felipe, você tá ligado que o guarda do SBT, né? Demorou. O bagulho tem que ser bem feito. Vai sair suco. Demorou. É isso, não vai acabar a amizade? Gente, lembrando que aqui, ó. É meu irmão. Cinco minutos sem perder amizade. Sim, mano. Cinco minutos sem perder amizade. Cinco minutos sem perder amizade. Fingir que eu bebi a sua última cerveja. Ah, não. Agora eu vou levar a sério o negócio. Então é isso, mano. Então é isso, meu parceiro. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like, tá ligado? Mano, o vídeo pesado aqui é só no canal do Paco, tá ligado? Mas é isso. Se você não conhece, eu sou o Felipe Melchiori. Eu tô aqui na Team House. Esse aqui é um membro da casa. O Guilherme Martins. Segue nós aí. Vai estar passando no Instagram de geral aí. Instagram e o YouTube. Ele vai jogar tudo aí no link. Vai jogar tudo aí. Tá no link. Mano, segue nós. Mano, vamos rápido. Vamos cá. O vídeo vai ficar demorado. Porque ele não faz barco de bem feito. Bora. O vídeo vai ficar demorado. A gente vai deixar tudo porque ela não está definida. A gente vai gravar mais mano, pra ver a gente falar que vamos gravar, porém não quero. Ninguém vai mais gravar, a gente vai discutir. Não, eu concordo, eu concordo que a gente lá quando tava lá, a gente tava combinado. Vamos começar essa hora e terminar essa hora, a gente desconteu, eu descontei mesmo. A gente não acordou 9 horas, então tem que dar a desculpa. Vem, 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 vem. Se você vem de conversa, a gente não é tipo, a gente começou uma hora tarde então a gente pode subir, não? O horário é até essa hora? Não começou antes? Então vai funcionar essa hora. 9 horas, 9 horas tá me desespero. Pega a cena lá e já era, parça. Já falei, Liliá. Que a boca apareceu? Vamos tirar uma foto? Estou bebendo... Estou bebendo ela, é uma espelhinha! Estou bebendo, é uma espelhinha né, não está me disposta a dar um ferido. Com o peado, com o peado, com a vida, com a vida, com a vida, com a mulher. Com o peado, com a mulher, com a mulher, com a mulher, com a mulher, com a mulher. Vamos ver como eu quero sair de ser, você deve estar naturalmente. Claro por isso, Felipe. Ignorância, credo. Ele falou que ele não queria gravar, porque a noite ele queria fazer a resenha. Não vai gravar, mas ele não vai gravar. É graça, Felipe, só para essas mãos, toda vez. A gente está aqui para gravar. Estamos curtindo, beleza? Mas mesmo assim, estamos o que? Com bolinho, campando. Ah, você está fazendo isso, beleza? É graça, Felipe, sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. Em casa, a minha irmã vai gravar, em casa, quando ele se encontra. Mas ele avisou que eu não queria gravar, gente. Eu também. Mas agora só você tem uma foto, né? Eu queria que a gente acertar também, eu queria gravar a foto. Não, mãe, não é eu gravar, eu não posso. Aí ele falou que podia fazer a tambi amanhã, sabe? Porque é o problema, amanhã vai ter todo mundo com outra roupa, tem que fazer a tambi já hoje. Mas é porque trollou ele, por isso que ele fica assim. É o trollado da história. É um pisão. Para, Guilherme. Oxi. Sabe disso também. O dono da chacra que tinha que dar um aqui, esse negócio aqui, né? É bom que você vai dar mais cachaça. Quem, Cé, Fui eu? Ai, Fui. Ah, tá. Eu estou meio sordinha, Cé. Eu não estou ouvindo. Se liga, Felipe. Oxi. Oxi. Olha, Guilherme, peça rápido. Mas não. Não é assim também, Giovana. Não é assim também? Eu achei que com o Guilherme, mãe. Pega as coisas do barco, né? Eu não sei. Não é, rapaz. É, gente. Quando é que está o celular? Ele estava falando com o Guilherme e a Giovana chamando o saco também. Ele ignorou. Ele falou que era hora de refeia, não era hora de gravar. Ele falou que era hora de gravar. Ele falou que era hora de gravar. voce, foi que era hora de gravar. Eu acho que tem que ir a bexiga. Eu achei que é descalço. Eu acho que tem que ir a bexiga. deixa ele ir, que aí pode ir vocês estão ligando pra isso? Felipe, é cheio de graça deixa ele ir Guilherme, vai ficar lá dentro Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme Guilherme, Guilherme Guilherme Guilherme, Guilherme gente, é você de arra! gente, não é coda! não é coda, eu não é coda! gente, não é coda! não é a coda! ai, não! não! para! você está maluco, filho? pessoal, você está achando que virou o que, mano? gente, para com essa porra, velho! ai, não! ai, não! ai, não, ai, não! ai, não, ai! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu escondi a câmera. Não, não, não.